Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar do novo mini Paz de Batalha que chegou junto com o evento aí de Jujutsu Kaisen, que tem muita gente criticando, tá ligado? Tipo assim, falando que a Epic Games não deu tanta bola pros itens assim como aconteceu no evento do Star Wars. Tipo assim, por um lado eu concordo, mas por outro não. Porque, tipo, eu já esperava que não ia ter skins como teve no evento do Star Wars, tá ligado? A Epic Games colocou, né, alguns soldados clone lá naquele evento porque era uma skin um pouco mais simples de fazer, né? Tinha, tipo, versões deles diferentes pra colocar ali. Já Jujutsu Kaisen e os personagens, né, são todos diferentes uns dos outros, então eu acho, né, que já seria bem difícil a Epic colocar, tipo, mais de uma skin no passe e realmente, né, ficou, tipo, na parte paga ali desse passe, né, uma skin como recompensa, na parte de graça não teve skin, né, teve outros itens mais simples. Só que, tipo assim, por outro lado eu concordo que a Epic deu uma certa vacilada que poderia ter itens um pouco melhores. Mas não tô falando de mais skins e sim de outro tipo de item, tá ligado? Porque uma coisa que muita gente comentou é que não vale muito a pena você pagar mil V-Bucks aí nesse passe pago se você não curtiu a skin, porque os outros itens você pode até ter gostado da picareta ali, do gesto, da mochila, mas não vale a pena, acho que, por mil V-Bucks, tá ligado? Eu acho que a Epic tinha que levar em consideração esse preço que a galera paga, tipo, e a skin é um personagem de um anime, muita gente não conhece, muita gente nunca assistiu. Eu, por exemplo, nunca assisti Jujutsu Kaisen, então eu não sou fã do anime, né, pra ficar, tipo, querendo ali muito comprar o personagem, tá ligado? Então acho que, na minha opinião, a Epic Games deveria ter feito, tipo, alguns itens um pouco melhores ali na parte do passe pago, né, e ter colocado alguns itenzinhos também um pouco melhores ali no passe livre. Mas acho que a questão mais mesmo, né, no passe pago, né, inclusive, esse post aqui foi publicado no Reddit que o cara falou exatamente isso, ó, eu não sou um fã de Jujutsu Kaisen, vale a pena comprar o passe pago? E muita gente falou, olha, se você é um fã de anime, né, e isso é uma dica aí pra muita gente, se você é fã de anime e nunca assistiu até hoje o Jujutsu Kaisen, você pode comprar de qualquer maneira porque você pode se tornar um fã desse anime no futuro, aí você já vai ter skin na sua conta, tá ligado? E muitos dos personagens que chegam, tipo, de filme, anime, seja o que for, a galera compra porque gosta do personagem, né, então acho que foi esse o erro da Epic Games, poder ter feito, né, alguns itens um pouco melhores, tirando o personagem, né, que realmente não tem o que fazer, né, o personagem do anime, aí sim ia motivar mais esse pessoal que não é fã do anime a poder comprar, tá ligado? De qualquer maneira, o personagem é bonito, é uma skin legal, né, então muita gente que não é fã acabou comprando de qualquer maneira, mas é um ponto, né, que eu achei interessante trazer aqui, comenta, né, também a sua opinião a respeito desse assunto. E os outros personagens dessa parceria já chegaram na loja, né, você pode estar comprando cada skin aí por 1.500 bucks, também tem a opção de você comprar o conjunto, né, e o pacotão com desconto, inclusive se você quiser comprar aí, apoiando o canal, utilizando a tag Vagabito na loja, e agradecer demais mesmo, tá, é muito importante você comprar apoiando algum criador, se você escolher apoiar aqui o canal, agradecer muito aí de coração. E só pra fechar aqui o assunto de Jujutsu Kaisen, vai estar rolando um campeonato dia 11, beleza? Que a Epic Games já avisou sobre isso, ó, campeonato Jujutsu Kaisen, não bata apenas os graus, bata a concorrência também. O campeonato é um torneio de construção zero, tá, modo duplas, que ocorrerá no dia 11 de agosto. Nele, os jogadores de maior pontuação de cada região desbloquearão o emoticon Katiorinho Divino. Se sua equipe conseguir 3 eliminações no torneio, suas habilidades com feitiços Jujutsu serão recompensadas com o emoticon Olho do Gojo. Além disso, todos os jogadores que conseguirem ao menos 8 pontos ganharão o spray treino do Yuji. Então, vão ter essas 3 recompensas no total, né, pra você conseguir nesse campeonato. Sim, tá, né, são recompensas bem mais simples, não tem skin de graça, mas vai ser interessante, né, se você quiser participar. Vocês podem ver o sistema de pontuação aí na tela, né, realmente, pra você fazer a pontuação dos itens é muito, muito tranquilo, né, então quem gosta de itens exclusivos e tudo mais, tá aí, né, o campeonato pra participar já depois de amanhã, na sexta-feira. E olhem só, manos, outra coisa interessante aqui que eu quero falar com relação à gameplay é que ontem a Epic Games fez uma modificação aí na pistola Mamute, né, que é uma arma que muita gente tava usando e ela foi nerfada ontem, e vou dizer pra vocês que, na verdade, ela foi bem nerfada. O Janzito separou essa imagem aqui, né, tudo bonitinho pra gente. Olha só, dano a média de distâncias reduzido. Antes era 85 da raridade comum e 97 da mítica, agora é 75 e 86. Diminuiu aproximadamente 10 de dano de cada raridade a média de distância, o que é muita coisa, e a longa distância foi pior ainda. Era de 81 da comum, foi pra 66, né, foi mais ou menos 15 aí de diminuição de cada raridade, é muita diferença, e não foi só isso. O Headshot também diminuiu de 1.85 vezes para 1.75 vezes. Como eu falei, é uma arma que muita gente tava gostando de usar, então fique ligado que depois da atualização da semana, ela realmente mudou bastante, né, tá bem piorzinha do que era antes disso. E, manos, outra coisa que eu também separei aqui, é um teaser que a Epic Games já divulgou nas redes sociais, aí anunciando a parceira com o WWE. Essa imagem aqui, né, foi postada com a legenda, né, falando que a parceira vai tá acontecendo. Eu já comentei sobre esse vazamento aqui no canal, ok? Então, já pra você ficar esperto, não temos ainda vazamento, né, de skin, tipo a imagem das skins nos arquivos, ou data oficial chegando, mas quando tiver, eu vou tá avisando vocês por aqui no canal. E eu quero discutir agora com vocês, manos, essa imagem aqui postada no Reddit, que o cara comentou o seguinte, na sua opinião, qual o melhor item de mobilidade já lançado no jogo? Aí ele colocou em alguns exemplos, claro que ele não colocou todos os itens, mas, tipo, tem muitos que ele não colocou aqui que são idênticos a outros, né, tipo a luva de arpel é igual a Lançador de Teia do Homem-Aranha, acho que ele só esqueceu mesmo, tipo, da Desempuxadora. Talvez teve outro, que eu também não lembro, né, mas o resto é tudo meio igual a esses itens aqui, só vai mudando o design, né. Só que, manos, acho que não tem muito o que discutir, eu dei uma olhada nos comentários, né, a maioria concorda, tipo, 80%, 90% é o item do Attack on Titan, né, que você poderia se movimentar muito rápido e ainda causava dano no oponente, muito, muito bom, esqueci o nome do item, mas é aquele ali, o segundo da linha de cima, né, realmente foi um item super da hora que a FK Games colocou, movimentação, causava dano, mas falando só de movimentação, né, que não causava dano no oponente, um item específico pra isso, eu acho que o lançador de granada e de onda de choque era muito bom, ele tinha problema com munição, né, beleza, mas eu achava ele bem divertido. Talvez não era o mais eficiente, mas na minha opinião era um dos mais divertidos de movimentação, gostava, né, de me locomover pelas bombinhas, tipo, a granada e de onda de choque acham o item muito bom, mas o lançador, claro que é melhor, porque você tem muito mais munição, né, do que somente uma granada ali. Enfim, né, pode comentar também a sua opinião, qual o melhor, né, o mais divertido, o item que você mais gostava de movimentação do jogo, né, ou quem sabe algum ainda tá no jogo, você pode comentar aí também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, comenta também o que você achou aí desse novo mini passe de Jujutsu Kaisen, muita gente reclamando que a Epic Games não deu tanta bola pros itens, eu acho que na parte da skin não tinha muito o que fazer, né, ia ter uma skin ali sendo a última recompensa do passe pago, foi o que eles fizeram, mas acho que nos outros itens poderia ter sido sim, acho que um pouco melhor, as Epic Games poderiam ter colocado mais itens no passe pago, porque afinal, ele não tem V-Bucks, né, pra você ganhar, então não é que nem o Paz de Batalha, que mesmo que você não goste de nenhuma skin, você já recupera os V-Bucks que você gastou, né, só ali completando todo o passe, né, mas enfim, pode comentar também o que você achou aí dessa discussão, né, que a galera tava comentando desde o lançamento aí de ontem na atualização. E não esqueça também de mandar pro seu amigo, aquela sua dupla, se vocês estão afim de participar do campeonato, dia 11 de agosto, sexta-feira, né, vai estar rolando o campeonato também com temática de Jujutsu Kaisen, três recompensas gratuitas, né, no total, vocês podem estar adquirindo aí. Mas então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, eu fui!